Santo do dia, 12 de maio, Santa Joana de Portugal. Joana nasceu em Lisboa, no dia 6 de fevereiro de 1452. Era filha do rei de Portugal, Afonso V, o africano, e da rainha Isabel, que por ser devota de São João Evangelista, deu seu nome à princesa. Ela foi uma criança muito aguardada, pois daria estabilidade ao reino, na condição de sucessora natural ao trono. Depois de três anos, para a alegria de acorte e tristeza do rei e de Joana, a rainha deu a luz a um menino, que em seguida morreu. A menina, muito querida pelo pai, foi acompanhada na formação cristã e acadêmica pela tia Finipa, uma fidalga muito devota, que a preparou para ser rainha. Joana cresceu graciosa e muito bonita, mas demonstrando forte inclinação religiosa e um temperamento dócil e perseverante. Aos 15 anos, a jovem princesa entregava-se cada vez mais aos retiros espirituais, às orações, leitura religiosa e contemplação. Também fazia duras penitências, jejuava muitas vezes a pão e água, especialmente às sextas-feiras, e não deixava de praticar a caridade, ajudando pessoalmente os pobres que recorriam ao seu palácio. Queria entregar sua vida a Deus, ansiando por um mosteiro de clausura, para desgosto do rei, seu pai e desespero da corte, preocupada politicamente com a sucessão do trono. Isso porque, se o rei Afonso V morresse, o sucessor seria o filho homem. Todavia, se algo acontecesse com esse herdeiro homem, a sucessora legal seria Joana. Julgando que um casamento poderia fazer a princesa mudar de ideia, dada a sua pouca idade, a corte passou a agir. Elas se tornaram uma jovem princesa muito interessante e cativante, pelas qualidades intelectuais, morais e, principalmente, por sua rara beleza. Logo vieram os pedidos de casamento dos príncipes estrangeiros, como o Delfim da França, Maximiliano da Áustria e o rei Carlos III da Inglaterra. Porém, ela rejeitou todos. Estava decidida a ser esposa só de Jesus Cristo. Aos 19 anos de idade, Joana habilmente convenceu seu pai a oferecer a Deus sua única finha em agradecimento às muitas e recentes vitórias que ele tinha conquistado em Arzila e Tanger e pelos mouros terem abandonado a cidade. O comovente pedido da finha fez Afonso V perceber que o seu chamado à vida religiosa era verdadeiro e consentiu que a princesa entrasse no mosteiro de Odivelas. Todavia, ela desejava estar num de disciplina mais austera, por isso ingressou no mosteiro de Jesus em Avieiro, onde vestiu o hábito dominicano de noviça em 1472. Mas a saúde de Joana não permitiu que professasse os votos definitivos, por isso ela permaneceu como dominicana secular naquele mosteiro, obedecendo a todas as regras com louvável rigor e se dedicando aos serviços mais humildes. A princesa Joana continuou a fazer caridade junto aos pobres e abandonados, enquanto a fama de sua santidade se espanhava para outros reinos. Contava com 38 anos de idade quando morreu, no dia 12 de maio de 1490. Foi sepultada no coro debaixo da capela do mosteiro de Jesus, onde suas ríquias são guardadas até hoje. Em vida amada pelo povo por sua santidade, após sua morte, a princesa Joana passou a ser venerada e cultuada pelos milagres que ocorriam por sua intercessão. Foi beatificada pelo Papa Inocencio XII em 1693. Beata Joana de Portugal, mas chamadas pelos devotos de princesa Santa Joana, foi declarada padroeira de Avieiro em 1965. Oração a Santa Joana de Portugal Santa Joana de Portugal, vós que tudo tivestes para imperar como soberana entre honras e riquezas, vós que conheces os pobres como um de vossos maiores amores, vós que em tudo procurastes proceder como Jesus, eu vos louvo profundamente pela vida que abraçastes e vos peço com todo o coração que intercedais por mim a Deus, para que também eu e toda a humanidade possamos ter este grande desejo de santidade acima de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Joana de Portugal, rogai por nós.